Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui, sou professor discursiva do Você Conquistado e analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O edital do Tribunal de Justiça do Goiás já está na praça, um órgão excelente para se trabalhar, uma cidade maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de morar em Goiânia, então é uma cidade extremamente agradável. As pessoas são sensacionais, então vale muito a pena se preparar para esse concurso, porque além de ter um cargo público, você vai poder conviver com pessoas maravilhosas. E quem já deu uma olhada no edital viu que a prova discursiva veio valendo 50% da nota final. Então com peso extremamente alto e vai ser extremamente difícil alguém conseguir ser aprovado, ser convocado ali para esse cargo sem ter um bom desempenho na discursiva. Por isso eu preparei uma aula aqui com foco na prova discursiva, voltada para o cargo de analista judiciário, área judiciária e também para a área de apoio judiciário e administrativo, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação, passar pelas principais informações do edital e também trazer uma estratégia para a prova discursiva, tá? Se você tiver alguma dúvida durante a aula aí, você pode mandar mensagem aqui no Instagram do Você Concursado ou no meu Instagram direto, prof.brunomarques, ou você pode também mandar mensagem lá no canal da Academia de Discursivas no Telegram, lá tem o meu contato direto para você falar comigo, beleza? E aqui abaixo desse vídeo tem um link que vai te direcionar para o treinamento focado para esse concurso do TJ Goiás para a prova discursiva. Então vai ter temas lá, vai ter a técnica de estudo, vai ter teoria textual. Se você já quiser dar uma olhada no curso, já pode clicar no link aqui direto e ir para lá, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, principais informações do edital. A gente sabe que a data da prova está marcada para dia 19 de dezembro, beleza? E vai ser aplicada a prova objetiva e discursiva no mesmo dia. Interessante que o edital traz que vão ser 5 horas de prova para poder realizar, né? Ao mesmo tempo a prova objetiva e a prova discursiva. O que você já extrai aqui? Opa! Você vai ter um tempo limitado para responder duas provas. Para que você não chegue no dia da prova e não consiga elaborar a prova inteira, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar simular. Então é interessante que durante essa preparação você faça alguns simulados. E nesses simulados você inclua tanto questões da prova objetiva quanto da discursiva. E faça ao mesmo tempo para você ver se vai demorar muito tempo para fazer a prova, se você precisa diminuir o tempo de realização da prova objetiva ou da discursiva. Enfim, você vai ter esse parâmetro. Para quê? Para quando chegar no dia da prova você já ter uma estratégia montada para melhor aproveitamento desse tempo. Beleza? Mas escolaridade, outra informação importante, né? Ele exige aí nível superior para o cargo voltado para a área de apoio, né? Que é analista judiciário, área de apoio judiciário e administrativo. Pode ser formado em qualquer área de formação, mas para a área judiciária tem que ser só direito. A remuneração também está especificada aqui, né? Para a área de apoio vai ser ali inicial de 3.800 reais e para a área judiciária inicial vai ser de 4.200 reais. Lembrando que esse é o salário inicial, o órgão tem vários outros benefícios, a gente está falando aqui de estabilidade, né? E de morar em Goiânia ou de morar em alguma cidade ali do Goiás. Então vale muito a pena se preparar para esse concurso. É uma oportunidade que tem para poder mudar de fato de vida, né? Porque esse daqui não é só um salário de 3.000, só um salário de 4.000. É um salário de 3.000, um salário de 4.000 para o resto da vida, né? Isso é muito importante. Você tem como se planejar, enfim. É maravilhoso. Outra informação que muita gente deixa passar é isso aqui, é a validade do concurso. O edital traz que o concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais dois anos. Então os candidatos aprovados nesse concurso, após a homologação do concurso, terão quatro anos para serem chamados. E por que essa informação é importante, Bruno? É importante quando a gente analisa a quantidade de vagas, tá? E o cadastro de reserva principalmente. Então a banca traz aqui o seguinte, ó. As vagas. Tem aqui para o cargo de analista judiciário, apoio judiciário e administrativo, você tem 34 vagas para ampla concorrência, 3 para pessoas com deficiência e 9 para negros. Então o total é de 46 vagas. No cargo da área judiciária são 36 para ampla concorrência, 3 para pessoas com deficiência e 10 para negros. Então dão 49 vagas. Os candidatos aprovados dentro desse quantitativo, eles têm o direito de ser convocados, né? Então eles têm o direito à nomeação. Isso aqui é importante porque se você foi aprovado fora disso aqui, teoricamente você não tem o direito de ser chamado. Porém, você vai entrar num cadastro de reserva. E as pessoas que estão nesse cadastro de reserva podem ser convocadas para assumirem os cargos, né? No prazo de 4 anos, que é aqueles 2 anos prorrogados por mais 2 anos. E isso acontece muito. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas são aprovadas dentro dessas vagas, elas assumem o cargo, mas depois são aprovadas em outro concurso, são chamadas em outro local, e aí elas deixam, elas abrem a vaga e aí você pode vir a ser convocado. Então tem pessoas que vão se aposentando durante esse período que também abrem novas vagas. Então estar no cadastro de reserva te dá a possibilidade de ser convocado. Então quanto mais próximo você estiver das vagas, mesmo que você não esteja dentro das vagas, vocês têm chance de ser convocado. Agora, de quanto que é esse cadastro de reserva? Essa informação a gente só consegue extrair quando a gente analisa a parte das redações corrigidas. O edital traz o seguinte, ó. Vão ser corrigidas. 380 redações para ampla concorrência, 45 para pessoas com deficiência e 100 para negros. Então aqui se a gente somar no total, dá 525 redações corrigidas. Para o cargo da área judiciária, a gente tem 370 para ampla concorrência, 45 para pessoas com deficiência e 100 para negros. Então a gente tem aqui 515 redações corrigidas ao todo. O que isso quer dizer? que o candidato, né, que ele tiver a redação corrigida e não foi eliminado no concurso, ele automaticamente vai para o cadastro de reserva, né? E se você está aqui no cadastro de reserva, você tem chance de ser convocado. Logicamente, quem tiver mais para o final vai ter menos chance de ser convocado. Quem tiver mais ali perto das vagas vai ter mais chance de ser convocado. Mas é interessante você ver que o cadastro é muito grande. E esse cadastro de reserva grande vai trazer uma outra possibilidade, uma outra coisa importante, que é a chance de alguém que não foi bem na prova objetiva, né, foi ali mais ou menos, conseguiu o mínimo, mas não foi bem na prova objetiva, está longe ali das vagas, conseguir ir lá para cima com a nota da discursiva, né? Porque como vai somar da objetiva e da discursiva, se você tirar uma nota baixa no objetivo, mas uma nota muito alta na discursiva, quando somar isso aqui, sua média vai lá para cima e sua classificação melhora significativamente. Isso acontece muito, acontece em todos os concursos praticamente. Então, ter uma nota boa na discursiva vai te levar lá para cima. Ainda mais sabendo que a discursiva tem um peso significativo. Tá? Então, vamos analisar aqui como é que vai ser a sua nota. Tá? A gente tem aqui a prova objetivo, né, a prova objetivo vai ser composta por questões de múltipla escolha, com quatro itens, né, A, B, C e D. Então, você vai poder escolher entre quatro alternativas e marcar a que está correta. Isso aqui é a múltipla escolha. Marca sempre C e D certo quando você estiver na dúvida, beleza? Aí, beleza. Então, aí a gente vai ter 40 pontos para as questões de conhecimento básico, né, que é a história lá do... 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 E aí, aqui a gente tem o conhecimento específico que vale 60 pontos. Então, ao todo, a prova objetiva vale 100 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar 60 pontos. A banca, ela não traz mínimo para cada uma das matérias. Isso quer dizer o seguinte, que se a pessoa zerar a parte de conhecimento básico, mas gabaritar a parte de conhecimento específico, ela vai ter 60 pontos, então ela vai estar aprovada na prova objetiva. Isso aqui é interessante para a gente poder direcionar a estratégia de estudo. Opa, se eu preciso de 60 pontos, eu vou focar em matérias que me dão mais pontos, né? Então, e as matérias que não me dão tantos pontos, eu vou deixar o estudo ali um pouquinho mais de lado, vou... é... direcionar menos horas de estudo para aquelas matérias. É... E a prova discursiva, a gente tem aqui, que é uma discursiva com no máximo 30 linhas, né, valendo 100 pontos. E para ser aprovado, o candidato também precisa tirar ali um mínimo de 60 pontos. Primeira informação da discursiva que utiliza a caneta preta, tá? Por que você vai utilizar a caneta preta? Porque na hora que a... você faz a prova e entrega, a banca, ela vai digitalizar a sua prova de redação, ela vai digitalizar aquela folha ali. Quando você faz com outra cor de caneta, o que que acontece? Fica ruim a digitalização, então perde um pouco da legibilidade, então quando a pessoa pegar a prova para corrigir, ela vai ter mais dificuldade, e a gente não quer dificultar de forma alguma a correção da banca. A gente tem que facilitar o máximo para ela se sentir bem corrigindo a sua prova, né, porque aí você cria um clima todo positivo e tal, e consegue te dar uma nota melhor. Então quando você faz com a caneta preta, a digitalização da prova fica mais clara para o examinador, fica melhor. Então, mesmo que a banca permita utilizar outro tipo de caneta, como a caneta azul, você vai optar pela caneta preta, beleza? Isso aqui é a primeira informação sobre a prova discursiva. A segunda informação é a seguinte, a gente entende que vai vir uma prova discursiva, apenas uma questão para o candidato responder em mais de um parágrafo, provavelmente vai ter alguns itens ali, alguns tópicos, né, que a banca vai pedir para o candidato responder, mas deve ser uma questão apenas, né, e vai ter ali um máximo de 30 linhas e o candidato vai responder de acordo com a complexidade da questão e etc. Mas a gente entende que vai ser uma questão. Mas eu coloquei um asterisco aqui, por quê? Porque pode ser que a banca cobre mais de uma questão, porque no edital não está bem claro que vai ser uma discursiva apenas. Ela fala que vai ter uma prova discursiva. Se essa prova discursiva vai ser composta por duas questões, a gente não sabe, mas a gente aposta que vai ser uma questão apenas. Para fins de treino, não tem problema nenhum focar em uma discursiva apenas, porque se for em mais de uma discursiva, você vai ter só que escrever um pouco mais. Mas assim, não deve ultrapassar as 30 linhas. Então vão ser duas discursivas de 15 linhas. Beleza? Essa informação aqui é só um detalhe, para fins de estudo, para fins da prova, a gente vai focar em uma discursiva de até 30 linhas. E daqui, a gente já extrai o quê? 100 pontos, 100 pontos. Então a gente extrai que a prova discursiva vale o mesmo tanto da prova objetiva. Agora, quando a gente pega e detalha as matérias, eu trouxe aqui para a área judiciária e para a área de apoio, quando a gente detalha as matérias, língua portuguesa, história, legislação complementar, direito constitucional, administrativo, civil, processual civil, penal, processual penal e discursiva, a gente vê que a matéria que vale mais pontos é discursiva, 100 pontos. Depois, a gente tem aqui legislação complementar que vale 20 pontos, direito constitucional que vale 14 pontos, língua portuguesa que vale 15 pontos e essas matérias de direito administrativo, civil e processual civil que valem 10 pontos. Então essas são as matérias mais importantes para o cargo de judiciário, beleza? Para você ter melhor desempenho, você precisa ir bem nessas matérias. Já para o cargo da analista judiciária de apoio, a gente tem aqui a prova discursiva valendo 100 pontos, depois a gente tem noções de administração pública que valem 36 pontos, legislação complementar, língua portuguesa e direito administrativo. Então, enquanto aqui para o cargo de analista judiciária a pessoa vai focar mais aqui em direito constitucional e menos em direito administrativo, para o cargo de apoio vai ser o contrário, ele vai focar mais em direito administrativo e um pouco menos em direito constitucional. Por quê? Porque direito administrativo vale mais pontos. Se a gente colocar isso num gráfico, olha que interessante, tá? A discursiva é disparada a matéria que vale mais pontos na prova. É disparada. Então, assim, o candidato para ser aprovado ele vai precisar ir bem na discursiva. Não tem como não ir bem na discursiva porque ela vale muito ponto, né? Depois, a gente tem aqui legislação complementar, língua portuguesa, direito constitucional e as matérias de direito civil, processual civil e administrativo. Para o cargo de apoio a gente tem noções de administração pública, legislação complementar, língua portuguesa e direito administrativo são as matérias que valem mais pontos. Então, quando você for montar a sua grade de estudo, você vai direcionar mais tempo de estudo para as matérias que valem mais pontos. Só que aí que vem o grande detalhe. Apesar da prova discursiva valer mais pontos, ela exige menos esforço para você se preparar. Por quê? Porque o que você precisa entender sobre a discursiva, que é a parte teórica da discursiva, ela é pequena, ela não é extensa. Então, uma vez que você aprende aquilo dali, você não precisa ficar revisando demais aquela matéria ou perdendo muito tempo com aquilo. se você direcionar duas horas de estudo por semana para a prova discursiva, você já vai chegar bem preparado, porque essas duas horas no início você usa para a teoria, depois dessas duas horas você vai utilizar para treinar a discursiva, para fazer questões. E o conteúdo em si que vai ser cobrado na discursiva, você vai extrair do estudo que você está fazendo para a prova objetiva. então você consegue conciliar o estudo da objetiva junto com o da discursiva, direcionando menos tempo para a discursiva, mas chegando bem preparado também e garantindo aqui uma boa nota nesse aspecto que vai ser o diferencial desse concurso. Então, como a discursiva tem esse peso, tem essa importância, vamos detalhar um pouquinho mais sobre a discursiva. Primeiro, qual o tema para a prova discursiva? Qual é o tema que vai ser cobrado aqui na prova discursiva? O edital ele não traz que vai ser um tema de atualidade e ele também não traz que vai ser um tema de conhecimento específico. Então, como a gente faz para saber qual vai ser o tema que vai ser cobrado? Pois bem, a gente vai entrar lá na biblioteca de discursivas, né? Biblioteca de discursivas, que é o site do Você Concursado, uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue pesquisar questões, enunciado de questões ali de forma gratuita, você só entra lá, faz o cadastro, pronto, você tem acesso a ferramenta, aí vai usar os filtros e tal, aí a gente vai jogar o filtro aqui, o FG, que é a banca, a Universidade Federal do Goiás, para poder ver provas aplicadas anteriores pela banca, e aí a gente vai entender qual é o estilo de cobrança dela, né? Aí eu dei uma olhada lá em vários temas, e peguei esse aqui só como exemplo, que foi aplicado pela Assembleia Legislativa do Goiás para o cargo de procurador, era uma questão também de 30 linhas, e olha como é que vinha a questão, no que diz respeito ao controle da administração pública, exponha, em no máximo 30 linhas, o seu conceito e as suas formas, e defina o papel exercido pelo poder legislativo, apresentando suas respectivas hipóteses de atuação. Então, aqui, ele está cobrando um conhecimento específico, é um conhecimento específico de administração pública, um conhecimento específico de direito administrativo, envolve um pouquinho direito constitucional, mas veja que é uma matéria de conhecimento específico, a banca não traz temas de atualidades, então esse deve ser o foco desse concurso do TJ Goiás, então a banca deve cobrar alguma matéria constante em conhecimento específico, beleza? O que mais que é interessante você ver aqui? Que às vezes a banca ela pega e joga tudo dentro de um enunciado só, e aí o candidato vai precisar entender primeiro, antes de começar a responder, o que a banca está pedindo. Então, a banca pede aqui, primeiro, o conceito de controle da administração pública, depois ela lhe pede as formas de controle, depois ela pede aqui a definição do papel exercido pelo poder legislativo e a apresentação das hipóteses de atuação para fins de controle da administração pública. Então, veja que é um enunciado aqui que contém quatro tópicos, então o candidato vai ter que extrair essa informação e responder a todos os tópicos, sem exceção, não pode deixar nenhum de fora, porque se ele deixar de fora, provavelmente ele vai perder ponto. E aí vem alguns detalhes, por exemplo, aqui ele pede suas formas, está no plural, não está? Então vai ser duas ou mais formas. ele pede aqui as suas respectivas hipóteses, está no plural, não está? Então vão ser duas ou mais hipóteses. Então esses macetes aqui a gente vai pegando, treinando, olhando ali a enunciada de prova discursiva, fazendo a discursiva, com alguém corrigindo e tudo, então é importante que você treine bastante isso. Na biblioteca de discursivas, na ferramenta em si, tem uma versão que é paga, que você paga uma assinatura lá, acho que uns 30 reais, e você tem acesso ao padrão de resposta, algumas resoluções em texto, resoluções em vídeo de algumas questões, tem uma ferramenta que é a estatística, que é interessante porque lá você consegue ver qual é o desempenho das pessoas que estão corrigindo aquela redação, se a nota foi boa, se não foi, e lá você tem como baixar também gratuitamente, sem ser assinante, a folha de resposta. Então você pode baixar a folha de resposta e fazer sua redação ali até digitada, se você quiser, dentro daquela folha de resposta padrão do concurso. Beleza? massa. O que mais você precisa saber da discursiva? Da discursiva, você precisa saber como que a banca vai corrigir sua prova. Ora, se você ir bem em alguma coisa, você precisa conhecer as regras do jogo, né? E as regras do jogo da prova discursiva, elas estão no edital, no quadro, que fala sobre os critérios gerais de correção da prova discursiva. Então é aqui que você vai entender o que a banca vai cobrar de você. E aí a gente vai fazer uma análise aqui bem interessante, tá? A banca, ela vai adotar aqui, ó, um, dois, três, quatro e cinco critérios. Então vão ser cinco critérios que ela vai avaliar a sua prova. Cada critério vale o mesmo tanto, 20 pontos. No total, vai ser mais, a nota máxima vai ser 100 pontos. Se Deus quiser, né, sua nota vai ser essa daqui, 100 pontos. Você vai gabaritar tudo. Por quê? Porque não é tão complexo assim a gente gabaritar essa prova. Dá uma olhada. Na parte de conhecimento teórico e argumentação, a banca, ela vai avaliar o conhecimento do candidato acerca do conteúdo em si, né? Então se ela fez uma pergunta lá sobre o controle da administração pública e tudo, ela vai avaliar se o candidato tem conhecimento sobre o que ela pediu, então vai ver se ele respondeu corretamente aos quatro tópicos, né? E depois vai ver se a argumentação tá boa, né? Se ele respondeu de forma correta e argumentou e desenvolveu aquela resposta. Depois, a banca vai avaliar o seguinte, vai fazer, vai avaliar a análise crítica, tá? E a clareza na exposição, coerência e coesão textual. Então ela vai ver se o candidato conseguiu analisar o que estava sendo pedido no enunciado, né? E estruturar um texto de forma lógica a responder aquilo que foi pedido. E aí nesse aspecto aqui é importante o quê? Se a banca pediu lá tópico 1, 2, 3, 4, na resposta do candidato, a resposta vai estar primeiro 1, depois 2, depois 3, depois 4, né? Se eram quatro tópicos, vão ter quatro parágrafos. Cada parágrafo vai responder um tópico. Isso vai auxiliar tanto na demonstração da análise crítica, quanto na clareza de exposição. Beleza? Nesses critérios aqui de coerência e coesão textual, cabe ao candidato inserir elementos coesivos, que aí são conjunções, né? São retomadas, pronomes, que fazem com que o texto tenha uma progressão. Então, esses dois aspectos a gente pode colocar aqui que são aspectos relacionados ao texto. Então, é o aspecto textual, né? É a escrita do texto e a organização das ideias. Então, veja que aqui não necessariamente é a questão de conteúdo. Você pode até trazer um conteúdo errado, errar alguma resposta que a banca pediu. Mas, se você organizou bem o texto, as informações estão bem organizadas, você vai tirar nota nessa parte dos aspectos textuais. E, por fim, a gente tem aqui a questão da gramática, gramatical, né? Que é o uso adequado da língua portuguesa, onde a banca vai avaliar se o candidato cometeu erro de ortografia, se cometeu erro de morfossintax, de pontuação, de regiência, de concordância, de propriedade de vocabulário e assim por diante. Então, ela vai avaliar o domínio da gramática. Veja, então, o que a gente tem aqui. Ó, 40 pontos relacionados ao conhecimento do conteúdo em si, 40 pontos relacionados à questão textual, opa, deixa eu colocar aqui para ficar melhor para você ver, né? E 20 pontos relacionados à questão de gramática. Então, conhecimento de conteúdo, 40 pontos, conhecimento de texto, na verdade, vão ser 60 pontos. Então, só saber o conteúdo não vai garantir uma nota boa para o candidato. Então, o candidato que está se dando para a objetiva, está dominando a objetiva, gabaritou a prova objetiva, ele sabe a resposta que veio na questão da prova discursiva. Se ele não souber organizar o texto, não apresentar os elementos coesivos e cometer muitos erros de gramática, a nota dele pode ser ruim. justamente porque não vai atender a esses aspectos textuais e gramaticais. Então, por isso que você precisa também conhecer isso além do estudo para a objetiva. Então, o estudo para a prova discursiva, ele vai auxiliar, primeiro, na absorção da matéria, porque a gente tem aqui a pirâmide de aprendizado. Nessa pirâmide de aprendizado, tem aqui que 95% da absorção, que a pessoa que está estudando consegue absorver até 95% do conteúdo quando ela explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora, ilustra. Então, é quando a pessoa está ali pegando as ideias que ela aprendeu, aquele conteúdo que ela estava estudando e está colocando no papel em forma de uma discursiva. Quando ela faz isso, ela fixa melhor o conteúdo. Então, se ela faz uma redação de direito administrativo, um assunto de direito administrativo e faz a redação sobre aquele assunto, aquele assunto, ele entra melhor, ele fixa melhor. O candidato aprende de fato aquele assunto e aí quando vier uma questão na prova objetiva, ele vai saber por quê? Porque ele aprendeu de fato aquele assunto. Então, a discursiva auxilia também nessa revisão do estudo da objetiva. Então, veja que mescla, você está estudando para a objetiva e o estudo para a discursiva mescla. E o estudo para a discursiva, além de auxiliar nesse aprendizado do conteúdo em si, que vai garantir ali os 40 pontos, ele também exige que o candidato escreva, que o candidato faça a redação e tudo. Isso aí vai melhorar o quê? O aspecto textual e o gramatical também, porque você vai cometer alguns erros, a pessoa vai apontar o erro para você e você vai falar, opa, isso aqui eu não vou errar mais. E a gente sabe, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então quando a gente vê a nossa redação corrigida e a gente esqueceu de um acento, de uma pontuação ou escreveu uma palavra errada, a gente fixa aquilo ali e a chance da gente cometer aquele erro de novo diminui significativamente. Então o estudo para a discursiva ele vai te garantir isso, mas para que seja efetivo você precisa ter o estudo para o objetivo, para você ter o conteúdo e praticar, você precisa praticar, beleza? Então qual é a estratégia que eu passo aqui referente à prova discursiva em si, tá? Então você vai estudar lá para o objetivo para poder ter a base do conteúdo, beleza? Depois, quando você começar a estudar para a discursiva você vai aprender a técnica discursiva que são os aspectos textuais e alguns gramaticais, então aqueles principais erros cometidos pelos candidatos, tá? Então você vai aprender isso aqui, vai entender isso e vai entender a técnica. aí você garante ponto naquele 60, naquele 60% lá dos critérios de correção, beleza? Aqui você garante uns 40. Aprendeu, só que só aprender a técnica não vai fazer você ir bem na discursiva, né? Mesma coisa, você quer aprender andar de bicicleta só lendo, né? Ah, como é que anda de bicicleta? Vou pegar o livro aqui. Ah, como é que dirige um carro? Não, vou pegar o livro aqui e depois é só eu dirigir. Não funciona assim. A discursiva, ela exige que você pratique, né? Exige que você pegue o papel ali, pegue a caneta e vai escrever porque exige uma série de competências, de habilidades na hora de passar a ideia para o papel, né? Parece simples, mas a gente sabe que não é tão simples assim, então precisa praticar. Então, qual é a segunda etapa do estudo? É você aprender essas técnicas e depois começar a aplicar, né? E aí você vai praticar no mínimo três redações até o dia da sua prova. No mínimo três redações. E como é que seria esse processo? Você faz a sua redação, manda para a correção, né? O corretor, ele vai ler sua redação, vai marcar os erros que você cometeu e vai te dar um feedback sobre o que você precisa melhorar. Depois que você recebeu esse feedback, aí você vai fazer a segunda redação. manda para a correção. Nessa segunda redação, você já vai ter corrigido, né? Alguns aspectos que foram apontados pelo examinador na redação anterior. Aí esse corretor vai te mandar novo feedback, vai falar, ó, você escreveu aqui casa com Z, cara, casa com S, né? Aí você, ó, é mesmo, caramba, como é que eu esqueci isso? Aí você vai, ó, melhorando as questões gramaticais, reduzindo aqueles erros. E aí, por fim, você vai fazer a terceira redação, mandar para a correção, corretor, vai te dar um outro feedback. Então, até a prova, você vai ter aqui, ó, três feedbacks. Então, você vai fazer uma redação, viu o feedback? A segunda vai estar melhor, você vai receber outro feedback. A terceira vai estar melhor ainda, né? E aí, quando chegar no dia da prova, sua redação vai estar muito melhor do que a primeira. Diferentemente de quem não vai praticar nenhuma, que no dia da prova vai ser a primeira redação dele. Provavelmente vai ter muito mais erros. e a gente viu que os erros, que os aspectos textuais, eles têm um impacto muito grande. Então, precisa praticar, né? Para isso, a gente montou aqui no Você Concursado um curso voltado para o concurso do TJ Goiás, né? Que a gente vai corrigir com base nesses critérios apontados pela Banco FG. E o curso, ele é composto da seguinte forma, né? Vou mostrar aqui de forma bem rapidinha para você. Porque tem um link aqui, você pode conferir também. Então, vai ter a técnica de discursiva sucinta. Então, você vai aprender a técnica discursiva para montar um parágrafo de desenvolvimento, tá? Um parágrafo de desenvolvimento bem elaborado, com tópico frasal, com argumento principal, com recurso de autoridade, com elemento coesivo. Depois, vai ter temas selecionados para você praticar. E é que a gente vai praticar temas anteriores, temas adaptados de outra bancas e temas inéditos, tá? Então, vai ser uma mescla aí porque é importante que você tenha ali uma diversidade de possibilidades de enunciado para você não ser surpreendido no dia da sua prova. Então, você vai testar vários modelos de prova, né? Para você saber como lidar com cada um deles no dia da prova. O curso também conta com correções individualizadas, né? Então, você vai ter essas questões, essas provas corrigidas, esse mínimo de três redações está garantido. E também tem as propostas de resolução dos temas. Isso aqui é interessante, por quê? Porque aqueles temas que estão lá disponíveis para você praticar, eles possuem propostas de resolução utilizando a técnica. Então, você pode ver como é que eu faria aquela redação e tentar adaptar depois sua redação ao modelo que a gente ensina no curso, beleza? E tudo isso a um preço acessível. Se você ainda não faz parte, o link está aqui embaixo. E se tiver alguma dúvida também em como participar, você pode mandar uma mensagem lá no Instagram do Você Concussado, que é arroba Você Concussado, ou para mim lá na Academia de Discursivas, no canal do Telegram. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e bons estudos.